Música Bem vindos ao tour do nosso apartamento Música Pode entrar, minha casa é a sua Música Venha no canal, deixe seu like e hoje eu vou mostrar pra vocês o tour do apartamento Eu moro nesse apartamento aqui em Los Angeles há 3 anos, right baby? 3 years E esse é o living room, a sala Esse é o meu novo sofá, nós acabamos de comprar pra ficar dentro de casa Confortável, parece que você está sentado na nuvem Eu adoro, e dá pra sentar duas pessoas Então eu e meu marido, a gente passa bastante tempo aqui assistindo TV Deixa eu apresentar o Luca, que mora aqui nessa casa Vem falar oi pros meus inscritos Aí eu falo português Inglês Essa é uma mesa que nós compramos na Amazon, foi super baratinha, acho que foi 80 dólares Aqui em cima dessa coffee table tem vela Gosto de acender quando eu limpo a casa, quando estou assistindo filme com meu marido à noite Eu sempre gosto de acender uma vela, gente Amo vela, sou a boca da vela Se você é nova aqui, eu vou no canal, deixe seu like pra me ajudar aqui e vamos continuar o tour Essa cortina eu comprei na IKEA, eu acho ela bem legal porque te dá privacidade Aqui em frente o vizinho dá pra ver dentro do apartamento Eu amo natureza, e pra mim, trazer plantas pra dentro de casa é uma forma de deixar você mais relaxada Eu adquiri várias plantas, eu adoro Esse vaso eu comprei na Target, essa é uma planta chamada Leaf Eu acho que é assim o nome, eu não sei direito Mas adoro porque ela é... É uma planta figa, não é? É uma planta figa, sim É uma planta figa ou algo assim? Sim, uma planta figa Eu adoro essa planta porque ela é fácil de cuidar A gente não tem muito espaço, mas eu amo o vaso porque é uma peça bem importante Esse aqui eu comprei na HomeGoods Popas Grass, esse aqui tem em todo o Instagram E dá uma coisa mais aconchegante dentro de casa Esse é o piano, onde meu marido toca piano, eu adoro Ele deveria tocar mais Eu não sei tocar piano Deberia O que é isso? É um chimpanzi em alguns livros sobre evolução E ele está olhando para uma peça e pensando sobre evolução Essa aqui é minha amiga Gabriela que me deu, eu adoro Agora eu vou levar você para conhecer a caverna do meu marido A caverna do meu marido Esse é o laboratório do meu marido, eu diria Parece uma pessoa nerd, aí aumenta para 500 vezes mais Essa foi a área que eu decidi, a única área do apartamento que ele pode decorar Ele pode fazer o que ele quiser Vamos fazer um chá Amor, você quer beber um chá? Você quer um chá, hein? Eu adoro chá, gente O que é o nome disso, baby? É um circuito Um circuito Um circuito Um circuito Isso é um flannel troll É uma peça que o Elon Musk desenvolveu Comprou esse negócio de... Chama Power Block Aqui como nós estamos com a academia fechada Então nós temos que trabalhar dentro de casa E ele comprou esse brinquedo bem legal aqui Esse equipamento Que dá pra você controlar o quanto de peso que você quer dentro de casa Uma das coisas que me fez me patinar por ele É quando ele tocava guitarra Ele cantou uma música Garota de Ipanema Para me pedir namoro E agora quando ele toca guitarra Eu falo Amor, tá fazendo muito barulho Essa é a cama da minha cachorra O que eu gosto dela É quando a minha cachorra faz xixi Há 12 anos de idade Então às vezes ela faz xixi à noite E isso que não deixa passar O tecido não deixa passar pro colchão Adoro essa cama Foi acho que uns 100 dólares Mas vale a pena o investimento Se você tem cachorro O que é isso? Meu marido comprou esse negócio De Halloween Ele falou que ia colocar pra me assustar Não Sapatos Tudo tá aqui Então aqui tem um monte de besteira Não vou nem abrir Não vou nem mostrar o que tá dentro Tá muito sujo Preciso organizar a geladeira Foto bem do meu marido Que a gente fez uma aventura lá em Hawaii Esse hike nós fomos Acordamos 3 horas da manhã Pra subir nesse lugar proibido Melhor hike da vida Melhor trilha da vida Super recomendo Tem uma coisa que nós gostamos É tomar café Então à noite nós temos a rotina Onde meu marido já coloca o café Essa máquina Gente É muito legal Eu dei uma de presente O meu marido deu uma de presente Pra minha mãe E ela ama Porque você pode colocar Programar à noite E você acorda Já o café já tá pronto Adoro Tem uma coisa que a gente come aqui em Los Angeles É avocado Sinto saudade do café do Brasil Gente Café pilão é o melhor É isso naquela 3D printer Aqui em cima nós temos Algumas plantas Essa planta aqui é daqui Ela é fake Essa aqui é uma caixa que comprei na Ikea Gosto de colocar os remédios Organizar todos os remédios aqui Lá em cima tem documentos Colocar aveia Pasta Eu adoro pasta A gente come bastante pasta nessa casa Essa área É onde nós cozinhamos Nós nunca usamos esse livro Ah, uma vez Uma vez, ok Algum dia Algum dia Algum dia Vamos lá Eu cujo Sempre Ah, que surpresa Essa é uma das partes que eu mais gosto na cozinha É um display onde eu coloco bowls Planta Essa planta é verdadeira Eu comprei na quarentena Olha o tamanho disso Cutting board Isso aqui é pra lavar a panela Sem estragar a unha Aqui tem lixo E é isso, gente Na cozinha Bora pro restante da casa Tem uma coisa que eu amo É a minha Alexa Alexa Play Brazilian Music Brazilian Music Alexa É a minha melhor amiga Ela sabe mais de mim Do que muitas pessoas por aí Eu gosto de usar a Alexa Dentro de casa Porque ela me ajuda Como se fosse minha assistente E eu adoro Porque dá pra ouvir música Enquanto eu tô cozinhando Eu gosto de usar ela também Pra me lembrar O que fazer Aqui tem esse quadro Que chama Just be yourself Let people see The real imperfect Follow us Quickly Weird Beautiful Magical Person There you are So inspirational No começo No começo eu achei Meio brega Mas eu achei Nossa gente Essa mensagem aqui Vem tudo a ver comigo Agora Aqui deixa eu mostrar pra vocês Se tem uma coisa Que eu não consigo viver Aqui nos Estados Unidos Agora Que já tô acostumada É sem máquina De lavar e passar Não Lavar e secar Dentro de casa Então aqui Eu já coloco Lavo Outro Eu tô editando os vídeos Já coloco pra secar E depois eu só Dobro Aqui é a minha Dyson Meu amor Gente Isso aqui é meu Segundo marido Que eu tenho em casa Que me ajuda O que o meu primeiro marido Não faz Ele faz É uma Dyson Onde eu Limpo a minha casa Em poucos segundos Super poderosa Super recomendo Se você quer comprar Uma coisa Que vai fazer a diferença Na sua casa Em vez de ficar Varrendo a casa Perdendo o seu tempo Da sua vida Compre uma Dyson Quer um comercial Para Dyson? Não É porque ela me ajuda Dyson Nós precisamos do dinheiro No futuro A Dyson vai me patrocinar O que eu gosto desse negócio aqui É que dá pra você Mudar Várias coisas Então dá pra você Limpar É que tá descarregado Mas dá pra você Mudar Quero limpar o sofá Só mudo isso aqui E é muito poderoso Gente Adoro Dyson É a melhor tecnologia Que tem Padrão de casa Eu gosto de fazer lounge Meu marido não gosta muito Né amor? Onde tem todos os livros dele Tem um monte de livro De engenharia Presente Esse livro Quando a gente foi pro Brasil Crime de Castigo Então tem alguns livros Brasileiros Também Esse aqui é um outro Também que eu tenho Do Brasil Jorge Amado Que eu quero que meu filho Aprenda Que é a cultura brasileira Deixa eu mostrar pra vocês Um livro que eu mais gosto Que é esse aqui Chamado You are badass Se você tem medo aí De começar um negócio Recomendo Que você lê esse livro Bem-vindos Bem-vindos ao meu banheiro Esse é um roupão Que eu comprei pro meu marido Mas ele não usa Então eu uso Aqui logo na entrada Tem esse shelf da Ikea Tem uma foto Do meu marido em Malibu Aqui onde tem as toalhas Coisas assim Básicas do banheiro Isso aqui é onde eu gosto De deixar as coisas Que eu mais uso Perfume Protetor solar Eu tento manter isso aqui O mais limpo possível Porque quando você mora Com alguém É importante você Deixar limpo Fala oi pras meninas Amor Fala se inscreva no canal Tem as duas escovas de dente Aqui é onde eu guardo Minha rotina de pele Os meus cremes Perons Dente Eu gosto de deixar aqui Essas são as gavetas Onde eu coloco As coisas de pelo Produtos de cabelo Onde meu marido Guarda as coisas dele Por exemplo Coisa de fazer barba E é isso Aqui é o banheiro Onde você Caga Cesto de guardar Roupa suja Esse é um tapete Que eu gosto Bem fofinho Aqui A gente tem essa banheira Mas a gente quase não usa A maioria dos banheiros Aqui já tem uma banheira Mini banheira Aqui tem as coisas básicas Soliante corporal Então vocês conseguem ver Aqui ó Tudo de cabelo Eu deixo guardado aqui A manzão Eu tenho um projeto Pra organizar isso aqui Com vocês Fazer um projeto Tiny Agora nós vamos Pro quarto Vamos lá pro quarto Amor Esse é o quarto Onde Que eu trabalho É o estúdio E o lugar onde a gente dorme Gente Já que a gente não tem Tem espaço Mas dá pra adaptar Bem vindos Ao meu quarto Essa blanket É uma coberta Porque Meu marido Ele sempre Tem muito calor E eu sempre Tenho muito frio A noite Então eu tenho Uma coberta extra Essa é uma coberta da Ikea Aqui tem a parte Onde eu coloco Minhas calcinhas Ou seja A gente divide Organizo Tudo de certinho Meia cueca Aqui as calcinhas Então essa parte É do meu marido E essa é a minha parte Aqui eu gosto Aqui eu gosto de colocar Coisa de prender cabelo Esse quadro Eu comprei na Target Aqui eu gosto De organizar As minhas bijuterias Aqui nos Estados Unidos Nós não temos guarda-roupa Nós temos closet Esse lado Eu coloco as minhas roupas Gente Eu tenho muita roupa Preciso fazer uma limpa E aqui eu coloco As roupas Sapatos Calça Bolsa Lá em cima Então essa é a parte Onde a gente consegue Organizar as Nossas roupas Para a família Do meu marido No último Thanksgiving Aqui tem um álbum Que eu preciso organizar As fotos Deixa eu mostrar para vocês Essa é a minha família No Brasil Da última vez Que nós fomos visitar Ai que saudade deles Aqui tem mais Nossos tênis Minhas luzes De gravar vídeos Para o YouTube Então eu sempre gosto De deixar aqui Tem o tripé E eu gosto de colocar As roupas Que nós mais usamos Assim no dia a dia Fica fácil acesso Quando ele vai usar Quando ele está saindo Para o trabalho De manhã Minhas jaquetas favoritas Essa jaqueta aqui Que ele comprou Me deu de presente Eu adoro Porque é super minimalista Coisas de roupas Que eu coloco Quando eu vou gravar vídeo Também Alguns tênis O meu tênis favorito Do momento É esse aqui Sou apaixonada Nós vamos Para a área Do meu trabalho Onde eu edito Todos os meus vídeos Esse é um monitor Que nós temos Para conseguir editar vídeo De forma mais fácil Então eu edito E gravo aqui Porque a luz aqui É bem melhor Do que na sala Aqui onde eu coloco Coisas de goals Onde eu coloco As minhas anotações Quando se trata De questão de YouTube Planejamento Eu sempre coloco aqui Não mostra meu Que segredo É o meu conteúdo Essa é a minha mesa De maquiagem E trabalho também Então eu edito vídeos aqui Meu marido também Quando ele está trabalhando de casa Ele usa essa mesa Aqui tem todas as coisas De maquiagem Mas eu vou fazer um tour Para vocês Mostrando um pouco mais Todas as minhas maquiagens Minhas ferramentas Câmeras do YouTube Aqui é onde eu gosto De deixar as coisas Mais fáceis Para maquiagem Então quando eu vou gravar um vídeo Eu gosto de deixar as coisas Assim mais básicas Para usar Esse espelho Preto Que eu gosto bastante A minha placa Do YouTube Esse é um quadro Que eu comprei Aqui em Venice Beach Eu acho bem legal Literalmente Aqui é onde eu organizo Onde eu planejo Fazer vídeos Para vocês Onde eu gravo Sempre lê livros Antes de dormir E aqui tem os meus livros Também que eu gosto Esse livro Agora chama Dracula Livro de vampiro Ele adora bem Então Nós deixamos todos os livros Próximos da cama É um bom hábito Para ajudar você A desconectar Enfim É muito legal Aqui dentro dessa gaveta Tem umas coisas assim Bem legais Na hora do Assim Intimão Bom Eu acho que é isso amor Esse é o tour Do nosso apartamento Esse foi o tour Do nosso apartamento Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Comente aqui abaixo Me deixe saber Qual a hora Que você mais gostou Eu acho bacana Mostrar para vocês Um pouco do meu espaço Porque Deixa mais íntimo Para vocês me conhecerem Um pouco melhor Muito obrigada Pela sua companhia Se inscreva Deixe o seu like E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Fala tchau Luca Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri